Então quando a gente dá demais para que a gente possa ser vista, a gente se sente esgotada, começa o conflito interno. Começou o conflito interno, o que acontece? Há uma depressão, uma queda de energia, uma queda de força, de vontade, de vida. E aí por isso que a gente se fecha e não quer mais se relacionar. É como se o nosso inconsciente dissesse assim, vou me fechar nessa armadura aqui porque aqui ninguém me machuca. Só que como o seu tumor na época, 27 anos atrás, foi um caminho para você, Luísa, essa situação que aconteceu, você ter chego nesse lugar, de ter se fechado, também foi um caminho para você. Que pode ser tão dolorido quanto ou dolorido de forma diferente, mas também é um caminho para você. Você deu esse tempo, você foi se experimentar sem força nenhuma para estar caminhando, estar aqui hoje descobrindo que você tem muita força aí dentro e que você só estava usando para o lugar errado. Você estava usando para fora e essa força você tem que usar para dentro. Então não adianta se fechar e não se amar, não se acolher, não olhar para você, olhar para essa criança e ficar esperando que todo mundo te tire desse lugar.